Música Olá, muito boa tarde senhoras e senhores Hoje sábado dessa semana já começou E hoje vai rolar um talk show de rua Diferente aqui no programa Vai ser durante o ShowCon 2016 Tem um evento repleto de cosplays Então eu preciso estar vestido de algum personagem Pra fazer esse talk show de rua Mas que personagem hein Música Interrompemos nossa programação para explicar o que é um cosplay Nossa, interromperam a programação Gente, cosplay é diferente de simplesmente você vestir uma fantasia O cosplay ele interpreta aquele personagem Ele adquire a personalidade daquele personagem Que muitas vezes vem de filmes, de games, de séries, de animes Interrompemos nossa programação para explicar o que é um anime Mas interromperam de novo essa programação Mas que coisa hein, qualquer coisa agora está interrompendo a programação Gente, animes são animações japonesas São desenhos animados que se transformam em séries, em filmes, em games E a cultura é tão forte que saiu do Japão e tomou conta do mundo inteiro Então um cosplay pode se vestir de qualquer coisa De anime ou de qualquer personagem, de qualquer série ou filme do mundo Desde que ele adquira a personalidade deste personagem Então eu preciso saber de que cosplay eu vou no Showcom Estamos em edição extraordinária da Central do Telespectador aqui no Hoje Sábado Porque vocês, nossos caros telespectadores, vão me ajudar a decidir com que cosplay que eu vou no Showcom Quer ver só? O Fernando Domenique Gonçalves de Aracatuba Olha o Fernando aí, gente O Fernando, ele está meio Homem-Aranha, meio Batman Pode ser uma boa, viu Fernando? Ou Homem-Aranha ou Batman Agora para me ajudar também a tirar essa dúvida Eu vou colocar aí o Arthur Olha a foto do Arthur Bortolotti Anix Também de Aracatuba O Arthur está vestido de Batman Olha que coisa mais fofinha O Arthur de Batman Desse tamanho já está de Batman Pode ser uma boa então, hein? Ir de Batman no Showcom Porque pelo jeito o Batman está com tudo, não é verdade? Só que é o seguinte Para eu ter a última garantia de que eu vou arrebentar de Batman no Showcom Eu vou fazer um teste de popularidade E olha só como vai ser Inspirado em vocês Nossos queridos telespectadores Virei o Batman E a investida do Homem-Morcego no Showcom foi um sucesso O evento abriu um espaço para que cosplays de toda a região pudessem aparecer e se apresentar Inclusive com direito a prêmios de até 4 mil reais E no meio de tudo isso, montamos um talk show de rua especial Que você vai conferir agora Ela vai começar agora uma das entrevistas mais inimagináveis da Terra O Batman entrevistando Jesus Tudo bem, Jesus? Tudo ótimo Você está de cosplay do quê? O cosplay é da Shimakaze Do jogo e anime Kentae Collection Que é um jogo de RPG representando os navios da Segunda Guerra Mundial E isso aqui o que é? É tentáculo, é rabo São as caudas dela Ah, são caudas Eu sou uma raposa de nove caudas Meu Deus! Ela é uma raposa de nove caudas Eu queria saber uma coisa Como é que foi a sensação de andar sobre as águas? Muito boa, cara Um pouco de medo Porque às vezes um tropicão você cai de mergulhão Organa, explica pra mim Sua cosplay é sensacional Como é que você fez? Bom, eu pedi pra avó do meu namorado costurar a saia E aí eu colei os detalhes Porque é bem difícil Meu nome é Augusto, certo? Mas eu estou aqui com o personagem Rick Grimes Da série Walking Dead Rapaz, mas você é idêntico ao personagem É assustador As pessoas falam isso pra você? Falam, eu fui motivado a fazer esse cosplay A partir da opinião das pessoas Eu mesmo assistindo a série Eu nunca notei a semelhança O seu cosplay representa um navio Isso, um navio da Segunda Guerra Mundial Gente, mas o navio da Segunda Guerra Mundial tinha orelhas É, no Japão pelo menos a representação dele sim, né? Pra ficar mais fofo O seu cosplay é do que? É do Sasori Como? Sasori Sasori? É Muito bem Eu achei de longe da que fosse a Rita Lee Você conhece a Rita Lee? Não A Rita Lee tem o cabelo igual o seu Não é parente do Henrique Cristo não, né? Não, não, não Ele é o cara que fala que é você Não, ele é uma farsa, né? O Henrique Cristo é uma farsa? Sim, claro Eu sou o verdadeiro Aquele que fala assim Opa Isso aqui é um fuzil A447 Asmove É isso que eu nem vou de strike Gol Pelo amor de Deus Não sei nem como é que fala Sensacional Do que é feita esta pistola? Ele é um MDF É MDF total Só tem um caninho aqui de metal fino Pra manter a forma circular E o resto aí Você vê que ele não peça nada Ele não peça 100 gramas Como é que chama essa arma? É Daqui a pouco tem mais talk show de rua no Showcom E ainda uma entrevista com os irmãos Piologo Da fábrica de quadrinhos Mas eu acho que a mais sem noção e errada que a gente já fez Foi operar as costas do meu irmão Que ele tinha um cisto Aí a gente chamou veterinário, amigo Nós anestesiamos ele até hoje na cicatriz, ó Você tirou um cisto? Quem que fez essa cirurgia? Eu! Na semana passada, hoje sábado, começou uma viagem pelo México E hoje nós vamos mostrar os segredos de um dos museus mais visitados do país Onde personalidades de todo o mundo foram transformadas em bonecos de cera Lembra que falaram que o Michael Jackson estava vivo? Pois é, parece, ó Olha aqui, gente, os detalhes do Michael Jackson de cera Esse aqui é o Marco Antônio Solis Menino Olha isso, o senhor parece de verdade, hein A impressão que dá é que eles vão pular no nosso pescoço a qualquer momento Esse aqui é o Carlos Slim É mexicano E é o homem mais rico do mundo Carlos Slim Rapaz, fazer amizade com ele Durante muito tempo o homem mais rico do mundo foi esse aqui, ó Bill Gates O método dia que você entra num lugar que tem os dois homens mais ricos do mundo Como é que você conseguiu ser tão rico, hein, Bill Gates? Barack Obama, presidente dos Estados Unidos Rapaz Pinto cabelo e grisalho Dilma Rousseff, presidente do Brasil Tô falando, tem que atualizar A senhora não é mais presidente Tem que deixar o museu de cera Mas eu achei a estátua da Dilma Rousseff mais bonita do que a própria Dilma Rousseff O artista ajudou muito Olha, parece botox Será que ela pôs botox? Além da Dilma Rousseff Muitas outras figuras foram transformadas em bonecos de cera Tem os Beatles O Justin Bieber Frida Kahlo Salvador Dali Cantinflas A Lady Gaga O Albert Einstein Dalai Lama Steve Jobs Bono Vox Tom Hanks Tom Cruise Madonna Elvis Presley E muitos outros Mas o melhor encontro começou com uma caixinha de som Quem conhece? Quem conhece a música, não é? Sabe onde a gente está? Na Vila do Chaves Ai meu Deus, eu vou desmaiar Olha quem está aqui, gente Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu vou mostrar para vocês Tchau Chaves, Chavinho Eu trouxe um sanduíche de presunto para você, Chavinho Olha isso, gente O Chaves Não sei nem o que dizer Eu estou emocionado É o que eu queria ver O Chaves E olha aí Vai, em tamanho real Olha que melhor, baixinho Olha aqui É a vila mesmo Olha só E depois do intervalo Você vai saber se é verdade Que a dona Florinda Mandou espalhar câmeras No cemitério Onde o tia Espirito Foi enterrado Há exatos Dois anos Minutão premiado Pandeirantes Supermercados São dois minutos Para levar o que quiser O Hoje Sábado está de volta Direto do ShowCon 2016 E enquanto essa galera Aproveita os games E a balada geek O Hoje Sábado Continuava uma empreitada diferente No talk show de rua O universo é esse Tão diferente Que a gente está vivendo aqui Cara, isso daqui é Uma nova era Na verdade Que a galera pega E se inspira Novos jogadores Em vez da galera Assistir agora Futebol Eles assistem Os campeonatos de videogame Eles gostam de se vestir Como os personagens Também Então é uma nova era Que está chegando aí Para ficar realmente A âncora É feita de EVA Pintada com dita de tecido A bota Não sei se vai dar para ver A bota é sensacional Isso A bota Ela foi feita de napa Com EVA também A Ari no jogo Ela faz uma dança Ela é baseada Numa música Num K-pop Do Girl Generation Se não me engano E aí Eu acabei adaptando Fiz uma letra em português E cantei aqui E os jurados gostaram Ah, canta um pedacinho Para a gente Quem é Cacos? Cacos é um personagem De uma gangue De Naruto Shippuden Ele é um vilão Ui, então você é perigoso Muito perigoso Eu jogo o charme Onde eu quero Mas é tão fácil Te encantar Porque você Ainda pensa Que pode Tentar escapar Gente, muito bom Essa sua revelação É fantástica Você prefere game Do que mulheres Entende, cara Depende da situação Se eu achar uma que joga comigo Por que não, né? Daí a gente joga junto Aí já bate mais os conceitos Entendeu? Vai unir o útil ao agradável Perfeitamente Aí o encaixe vai ser melhor Dá pra ver seu cabelo ou não? Dá Pode tirar ou não pode? Pode Deixa eu ver Como é que é seu cabelo Olha só, gente Que legal Tá moicano mesmo, hein, rapaz Sai, Jesus Eu preciso encontrar Uma namorada Ou um namorado Eles falam isso Sim, claro Pede até o mal Das outras pessoas também Mas elas não pedem Jesus em namoro Não Até agora, não Você sairia na rua assim? Sairia É mesmo? Sairia Mas as pessoas Iam olhar meio estranho Pra você, não iam? Sim, olharia Mas eu não ligo, não É diferente As pessoas Porque assim Meu Deus, o que é isso? Mas aí é bom que você Sei lá, ser diferente Você assiste hoje de sábado? Assisto Olha só, gente Você disse que você gosta da minha risada É, eu acho muito engraçado A minha risada? É Como é que é a minha risada? Belo suco de tamarindo Belo suco, tá quente Eu adorei aqui, viu? O suco de tamarindo, cara Mas então... Acabou Acabou Eu não, eu não Eu tenho paciente ainda Quando você tá tosando os animais Você está vestido de Jair De Jair E não de Cacos Não de Cacos Senão os bichinhos poderiam assustar também Vários Nossa A minha gata A minha gata Eu tenho uma gata Quando eu me vista Eu chamo ela lá E chega perto O que você achou do Batman? Parabéns, mano Você tá com um belo shape De raio-x do mosquito Não, mas se eu tirar Você vai ver que eu tô praticamente O seu barriga A galera costuma falar Que eu pareço com ele Você tá me trolando, né? Esta semana Completam dois anos Da morte do grande Tespirito O criador de personagens Como o Chapolin Mamãe Tespirito também criou o Chaves Um fenômeno que ainda hoje É um sucesso de audiência Em dezenas de países pelo mundo Ora, o que é isso? O Chaves tá morrendo de fome Será que não pode aguentar Nem mais um minutinho? É que faz anos que eu tô aguentando Tinha que ser o Chaves de novo Que demônio estava fazendo aí? Eu estava escrevendo um cartão de São Valentim E pra quem é que você vai mandar? Pro senhor Pra mim? Sim, porque o senhor é meu amigo Um dia o senhor me convidou pra comer Já debilitado e com uma carreira de tanto sucesso Tia Espirito foi homenageado pela Televisa Emissora onde trabalhou por muitos anos Tia Espirito morreu há dois anos No dia 28 de novembro de 2014 Enquanto hoje sábado esteve no México Visitamos o túmulo do artista No local os vigias não permitem que sejam feitos vídeos Mas nós demos um jeito Mais um momento de grande emoção da nossa viagem É aqui que está enterrado o Tia Espirito O Chaves famoso no mundo inteiro E é um túmulo relativamente pequeno Os guardas do cemitério do Panteão Dizem aos visitantes que existem câmeras instaladas no cemitério E que Florinda Mesa assiste ao que acontece em volta do túmulo Em tempo real da casa dela em Cancun E que por isso fotos e vídeos são proibidos Mas não é bem assim Não existe câmera nenhuma Essa história foi inventada para tirar dinheiro dos turistas Os guardas cobram, digamos, uma propina Para autorizar as fotos do local Com a desculpa de que eles desligam as supostas câmeras Que na verdade não existem O guarda pediu 50 pesos Algo em torno de 10 reais Para me deixar tirar fotos e gravar essas imagens Sejam muito, muito brasileiros Brasil Eu te amo Eu te amo E não saia daí Porque depois do intervalo você vai conferir uma entrevista com os irmãos Pio Logo Durante o ShowCon 2016 Minutão premiado Pandeirantes Supermercados São dois minutos para levar o que quiser Durante as gravações do Hoje Sábado no ShowCon 2016 Uma muvuca tomou conta de tudo Eram os irmãos Pio Logo Os caras são celebridades para esta geração Aficcionada por computadores, games, cosplays e animes São os criadores da fábrica de quadrinhos E de muitas atrações que tem milhões de seguidores na internet Agora é hora dos irmãos Pio Logo Aqui no Hoje Sábado Essas pessoas são super normais É, aceitou nosso nome primeira vez na vida que alguém fala nosso sobrenome direito Parabéns Bato E falam do que? Pio Logo, Pio Logo, Pio Logo, Pio Logo, Pio Logo ninguém fala Pio Logo é legal Pio Logo é legal Mas a televisão não vai poder votar essa parte Pelo amor de Deus, o programa é uma hora da tarde O que vocês vieram fazer aqui? Eles estão meio confusos também, né? Eu achei que nós íamos apresentar antes, agora vai ser de noite, vai ter uma festa Eu estou sabendo, a molecada já está muito doida O Balgordox vai junto com nós, vai tacar o terror, não é isso? E também parece que até Chessus está conosco Mas é verdade, Chessus? Vem cá, Chessus Olha só É o primeiro Jesus loiro que eu vejo Gente, de longe eu achei que você é a Vanusa Canto o hino aí, Canto o hino aí, Vanusa O vira do Ipiranga, uma gestão se dança de um povo heróico, um lado retubante Quem está melhor que é a Vanusa? A última que eu fiz foi há pouco tempo que eu mastiguei bosta de cachorro Fezes! Uma hora da tarde, fala fezes Que eu mastiguei fezes do animal cachorro Cachorro que ele pode falar, ele tenta falar outra palavra Do animal fezes diante de cachorro, pronto Você comeu fezes? Não, não engoli, mas eu quase comi Vai ter uma diferença maravilhosa A dignidade foi perdida mesmo assim A mais sem noção e errada que a gente já fez Foi operar as costas do meu irmão, que ele tinha um cisto Aí a gente chamou um veterinário, amigo, nossa, anestesiamos ele até hoje na cicatriz Você tirou o cisto? Quem que fez essa cirurgia? Eu! Aí deu tudo errado Isso aqui, não, isso aqui já está o conserto Porque o que ele fez ficou tão ruim Que depois eu tive que ir no médico, ele teve que estar untado Deu quelóide, deu quelóide Deu quelóide, deu quelóide Você conhece alguma pessoa inteligentemente burra? Eu mais conheço, meu irmão, eu vivo nesse mundo Eu ganho dinheiro com os burros, velho Tem gordo aqui, ó Ó, e tem gente que fala que eu não gosto de gordo Isso é um grande erro É verdade Porque gordo traz alegria pra terra É os gordos que fazem os vídeos mais engraçados que existem Então eu amo os gordos, Gordox Eu te amo Gordox, vem cá, Gordox Valeu, muito obrigado Eu te amo Antes de vir aqui eu fui no Jassa Ah, é? É Você também foi no Jassa, né? Você foi no Jassa pra colocar uma capuz? Não, Jassa O Jassa também faz maquiagem, rapaz Olha aqui, ó Ah, não sabia É que eu não frequento muito esses lugares, entendeu? Eu percebi Tudo de bom pra vocês Bom show aí no Show Com Um abraço O Jesus Muito obrigado pela sua entrevista Abençoe a gente aqui pra terminar a entrevista Opa, tá tudo abençoado aí O Bandeirante Supermercados tem um presentão especial para o seu Natal Grimitão premiado de Natal Agora você pode ganhar dois minutos de compras Isso mesmo Agora o Bandeirante vai dar dois minutos de compras Pra você levar o que quiser do supermercado E com esse presentão de Natal A sua ceia vai ficar muito melhor E olha só Para participar Continua muito fácil Pegue o cupom que está no panfleto do Bandeirante Destaque Preencha corretamente com seus dados E conta pra gente numa frase bem criativa Por que mereço participar do Minutão Premiado? Deposite nas urnas que ficam localizadas nas duas lojas do Bandeirante Supermercados E aí é só ficar na torcida Minutão Premiado Especial de Natal É no Bandeirante Supermercado A central do telespectador está de volta aqui no Hoje Sábado E eu já vou colocar a foto da Giovana Brandão Silva Olha a Giovana aí de Arassatuba, gente Ela acessou a nossa fanpage Pra dizer que o Hoje Sábado Deixa o Sábado dela muito mais alegre e divertido E que o nosso programa é maravilhoso Giovana, um beijo pra você Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência em Arassatuba Agora tem também a Elisama Alex de Guararapes Olha a Elisama aí, gente A Elisama também acessou a nossa fanpage Pra dizer que o nosso programa é muito divertido E Deus parabéns para a nossa produção Olha aí, Elisama Pra você isso tudo, viu? Um super beijo E obrigado pela audiência aí em Guararapes E gente, vocês nem imaginam O que espera por vocês na semana que vem Olha só Lucha Libre Os mexicanos são completamente viciados Pela Lucha Libre E eles utilizam essas máscaras aqui Para lutarem no ringue Que coisa esquisita, né? Mas é assunto pra semana que vem Você em casa pode acessar a nossa fanpage Pra aparecer aqui na central do telespectador Tem também o nosso snap Os bastidores do hoje sábado Estão no nosso snap E olha só O nosso programa dessa semana vai ficando por aqui Hoje sábado volta Sábado que vem E uma ótima semana Pra você E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri